Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa décima aula de Matemática para o Enem, Frações. Essa é a nossa última aula, então nós vamos ver os exercícios mais na prática ali, na prova do Enem. Mas antes disso, nós vamos dar a resposta do nosso desafio. Bom, o nosso desafio é... A sua resposta é um... Ah, tanto trabalho para dar uma resposta dessas. Resposta é uma resposta, não importa se o número é grande ou o número é pequeno, resposta é sempre resposta. E quando a resposta é correta, melhor ainda. Bom, vamos ao que interessa, vamos às provas. Prova azul, 2016, questão 137. Aqui, diz o seguinte, uma empresa de móveis, ela tem um guarda-roupa de um determinado tamanho, faz um desenho em uma escala reduzida e depois, para imprimir, reduz ainda mais. Seria mais ou menos assim. Nós temos a altura 220 centímetros, a largura 120 e a profundidade 50. Temos a escala do desenho e depois temos a redução para a impressão. E nós simplesmente fazemos a multiplicação deles, chegamos usando a altura. Nós temos 22 centímetros, que é o comprimento, a dimensão do desenho na folha. E o único que tem 22 centímetros, como a altura, é a letra A. Então, nós temos aqui a letra A. E essa é a resposta. Então, aqui você percebe que o senso de proporção é muito forte. Não é nítido, mas o senso, ele é forte. Você tem que entender o conceito, entender o que é a proporção, o ratio, que a gente conversou no início da aula, do curso, na primeira aula, depois da apresentação, na aula 1. Então, é esse o senso que a gente tem que desenvolver, que é o senso da proporção. Bom, vamos lá, questão 141. Aqui, ela é um pouco mais oculta a questão da fração. Por quê? Porque você tem que interpretar primeiramente o que são os valores. E aqui, basicamente, nós queremos encontrar o pneu com menor altura. Porém, nós temos que encontrar, então, o valor de D, E e o valor de A, B, C. Porque o valor de D, E depende de A, B, C. Bom, nós percebemos, então, que o D, E, segundo as regras, ela é o produto de 100 pela razão entre a medida da altura e o valor A, B, C. Ou seja, nós vemos que o D, E é igual a 100 dividido por A, B, C. E aqui, nós isolamos a altura. Por que nós isolamos a altura? Porque a altura é o que a gente quer descobrir. E aí, a gente faz o seguinte truque, a seguinte técnica. Como nós queremos isolar a altura, nós queremos tirar este termo desta parte da equação. E aí, então, nós multiplicamos em ambos os lados o inverso desta mesma fração. Ou seja, nós pegamos D, E, vezes A, B, C sobre 100, que é o contrário desta fração. E fazemos o mesmo no seu lado. Por que isso? Porque, dessa forma, nós obtemos a seguinte situação. 100 sobre 100, vezes A, B, C sobre A, B, C. E aqui é 1, e aqui é 1. Então, a gente consegue isolar esta parte aqui, ou seja, a altura, que é o que interessa. E como a altura é praticamente este valor aqui dividido por 100, a gente vai poder usar um pouco mais simplificado. só o A, B, C vezes o D, E, que é o... Se a gente encontrar o menor, A, B, C vezes D, E, a gente vai encontrar aquilo que a gente quer. Até rimou, mas, enfim. Encontrando a multiplicação A, B, C vezes D, E, menor, entre todas, a gente vai conseguir encontrar o valor que a gente deseja. E aqui, então, estão as diversas situações que o enunciado nos propôs. A letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Bom, a gente já tira a letra C e a letra D de cara. Por quê? Porque nós queremos o menor valor. E estes dois valores aqui são necessariamente maiores que este valor aqui. Por quê? Porque eles têm o mesmo valor aqui e este valor aqui é maior. Então, a gente já descarta logo de cara. E a gente faz a multiplicação. Então, dá 11.275, a letra B, 11.375 e a letra E, 11.100. Simples. Então, a gente pega o menor valor, que é a letra E, e ponto. Bom, aqui também vem um senso de proporção. Por quê? Porque a foto, ela foi tirada com um objeto de referência, que é a caneta. E a caneta vai servir como modelo, como régua de proporção entre o seu próprio tamanho e o tamanho da pegada, que o pesquisador descobriu. Então, nós vamos usar o conceito da proporção, ou seja, dar rácio. E a proporção nada mais é do que a divisão. Então, é a divisão da dimensão da imagem pela divisão, pelo número, pelo valor, pela dimensão real, que vai dar a proporção. E a gente sempre lembrando que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E eu preferi usar em milímetros, porque não precisa usar o número decimal. Bom, vamos lá. Aqui, então, nós temos que 14 dividido por 168, que seriam 14, aqui seriam a altura da caneta, e 168 é o tamanho real da caneta. 168 é o tamanho real, e 14 milímetros é o tamanho da caneta na foto. Bom, então, a gente percebe que, com a simplificação, aqui que nós fazemos, observamos que temos uma proporção de 1 dozeavos. Então, a gente sabe que a nossa proporção é 1 dozeavos. E nós podemos pegar, então, este número aqui, 22, que é a largura, e multiplicar pela proporção, para a gente descobrir o L real. Como esse 22 é o L da imagem, a gente divide pelo R real, para manter a mesma estrutura que a gente definiu pela proporção. E a gente faz exatamente o que a gente fez antes. Isola o L real. Fazendo da seguinte forma. Assim, a gente simplifica estes dois valores e estes dois valores. Como você pode ver aqui, nós temos 1 e 1. E aí simplifica a nossa vida. Então, o L real vai ficar 12 vezes 22, que é igual a 264 milímetros, que é 26,4 centímetros, que é... Ah, aqui está errado. Está a letra E, mas é a letra D. Letra D. Ok, então, pessoal. Letra D. Aqui está errado. Letra D é a correta. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço o carinho todo de vocês, os comentários, as curtidas, todo o compartilhamento. E nos vemos, então, no nosso próximo curso. Muito obrigado. Um abração.